Olá, sejam muito bem-vindos! Então, vamos lá, né? Essa semana estamos falando sobre as quatro causas que determinam a nossa realidade como ser humano, tá? É uma teoria aristotélica, eu estou jogando luz sobre este assunto esta semana. Mas, antes de dar continuidade ao nosso assunto, vamos fazer a nossa respiração profunda? Puxa o ar pelo nariz bem forte, encha este pulmão, solta pela boca, faça isso mais uma vez para oxigenar o teu cérebro, estabilizar, aqui ó, o teu emocional, eleva o nível da tua consciência, tenha foco, tenha presença, vamos fazer a nossa oração. Senhor, obrigado por mais de dia de vida, obrigado pelo teu amor e a tua graça incondicional, ilumina o nosso entendimento, nos dê força e sabedoria, para que a gente possa refletir a tua luz na vida das pessoas ao nosso redor. Então, gente, vamos lá, segunda-feira nós falando sobre a causa material, terça sobre a causa formal, quarta sobre a causa eficiente, ontem, né? E hoje eu quero falar sobre a causa final, tá? Tudo que existe na face da Terra tem uma finalidade, um algo para o qual fomos criados, ou foi criado, tá? Então, por exemplo, este copo, né, ele tem uma matéria, vidro, ele tem uma forma, né, oval, enfim, ele tem também uma causa eficiente, alguém pensou e fez este copo, tá? Mas ele também tem uma causa final, que é, ele foi feito para comportar líquidos e beber. Ele foi feito para um algo, para um verbo, beber. Quando eu olho para este copo, eu digo assim, ó, tem um verbo aqui, ele me diz algo, né? Pego um outro alimento, parecido, semelhante, ele me diz a mesma coisa. Então, eu posso ter dois objetos que me revelam o mesmo verbo, tá? Eu tenho dois copos aqui, comigo, e eles têm, eles poderiam ter, né? Matéria diferente, forma diferente, eles poderiam ser criados por pessoas diferentes, porém, eles estão me dando o mesmo verbo, beber, né? Existe uma finalidade em tudo que é feito. Tudo que é feito tem uma dignidade. Porém, muitas vezes nós deturpamos esta finalidade por conta das nossas possibilidades. Vamos pegar um exemplo aqui de instrumento musical, né? E eu tenho um duo com o meu marido, né? E eu toco o violão, e ele toca um instrumento percussivo, certo? Vamos lá, gente. O violão, ele tem uma causa final, que é ser tocado com cordas. O violão é um instrumento melódico, tá? Então, a finalidade, a dignidade do violão é ser tocado com cordas, certo? Eu posso pegar o violão, virar ele, e batucar o meu violão, tá? Como um instrumento, como se ele fosse um instrumento percussivo. Batucar. Vai sair som? Vai. Porque a matéria, a forma, me possibilita isto. Vai ser som. E eu acho que até vou conseguir fazer música, gente. Porque quem é músico consegue fazer isso, né? Tira som e ritmo de qualquer coisa, tá? Então, eu posso pegar meu violão, virar ele de costas e batucá-lo, e fazer música, ok? Só que me responde uma coisa. Essa é a finalidade do violão? Essa é a dignidade do violão? É óbvio que não. Eu estou ferindo a dignidade do meu violão. Por quê? Porque ali do lado existe um instrumento percussivo, que foi feito para batucar. A causa final, ela geralmente é deturpada pelos seres humanos, tá? O que é a causa final? A intenção do criador. Quando a gente cria alguma coisa, a gente tem uma intenção com ela, tá? Então, eu posso pegar esse copo aqui e usar ele, né? Para encostar ali na porta, enfim, né? Para a porta não fechar, por exemplo, né? Mas essa não é a finalidade do copo. Comportar água e ser bebido. Certo? Então, qual é a intenção do nosso criador? Qual é a nossa plenitude? Qual é a nossa dignidade? A dignidade do ser humano é amar. Servir. Essa é a dignidade do ser humano. Essa é a plenitude do ser humano. Quando nós alcançamos a plenitude, nós alcançamos a felicidade perene. Aquela constância, paz interior, tá? Quando nós estamos deturpando a nossa finalidade, porque temos a possibilidade de ser outras coisas, muitas vezes a pessoa diz assim, Tati, mas eu posso. Sim, tu pode, filho? Pode. Eu posso pegar meu violão, virar e batucar, tá? Mas essa não é a dignidade e essa não é a finalidade. Gente, eu teria que ficar falando umas três horas sobre isso, né? Poderia, para trazer bastante luz. Mas aqui são pílulas diárias. Eu só quero expandir a tua consciência psicológica. Olha, não é porque tu pode que tu vai ser feliz, né? Não é porque existe a possibilidade que seja a dignidade e a plenitude, certo? Então, este era o recado de hoje. Amanhã eu vou estar te esperando aqui para a gente fazer mais um centramento. Um beijo no teu coração. Um beijo no teu coração.